Ei, você aí tá sofrendo com o amor não correspondido? Calma, eu vou te ajudar. Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Caraca, eu recebi muitos e-mails de leitoras desabafando, contando suas histórias, contando suas experiências com o amor não correspondido. Bom gente, o primeiro ponto que eu quero ressaltar nesse nosso bate-papo aqui é desencana. Se o cara que você tá afim, ele te esnova, ele te zoa, ele não responde suas mensagens, ele não demonstra interesse nenhum em você. Te pergunto, vale a pena ficar sofrendo? É lógico que não. Então mulher, se valoriza cara, você merece coisa muito melhor, sabe? Não tem só o cara, tem muitos outros caras aí espalhados pelo mundo todo que você pode pegar. Mas calma, sai pegando todo mundo porque isso também não é legal. Então assim, a partir do momento que você começa a se amar, a se gostar, cara, a pessoa aparece assim, um... No saladinho, sem você menos esperar. Então não fique desesperada. Cara, eu recebi o mínimo de uma leitura, acho que de 13 anos, que tava quase morrendo pelo cara, porque o cara não dava atenção pra ela. Meu amor, você tem 13 anos, sabe? Você tem muito ainda o que viver, você tem muitas experiências ainda pra compartilhar. Pra que ficar sofrendo de amor? Ai, meu Deus. Então assim, se o cara não tá afim de você, desencana. Não há santo nenhum que vai fazer ele ficar afim de você. Então, se nem você, como toda linda, não conseguiu conquistar ele, para, que senão você só vai ficar no mesmo ponto. Só vai ficar sofrendo. Isso não é legal, mulher. Olha lá, sorriso no rosto. Segundo ponto, se você tá toda triste, tá? Porque acabou de levar o fora, saia com suas amigas. Se não tem amiga, saia com a tua mãe pra sua melhor amiga. Sair, gente, é o melhor remédio. Vá num shopping, vá num restaurante, vá no fast food, vá no McDonald's, vá em qualquer canto que você quiser. Basta no parque, caminhar, porque isso é ótimo. Mas saia de casa, sabe? Abra sua mente pra novas coisas, pra novos trabalhos, talvez. Pra novos cursos de faculdade, pra novas oportunidades, pra novas amizades. Sair é a melhor coisa. Dá risada ainda? Melhor ainda. Então, gente, tá triste em casa? Bora sair. Não importa se tá frio, se tá calor, sai. Porque é isso que te deixa feliz e é isso que faz a vida valer a pena. Terceiro ponto. Saiu com as amigas? Ok, chegou em casa, bora botar uma música bem alta no som. Mas nada do tipo... Para, nada de música assim. Bora Calvin Hells, um sertanejo bem alto, uma música bem alta. Pra você, além de estar, às vezes, limpando o caso, se divertindo, sendo feliz e rindo à toa. Música alta, ó. Super recomendo. Então, mulherada, bora aumentar o volume desse som aí, hein? Ei, saiu com as amigas? Colocou a música alta? Mas mesmo assim, com o time triste, com o vazio no coração, chocolate preenche, né? Para! Não preenche mais, gente. Bora trocar o chocolate por uma maçã, por uma banana, por uma pera, por um mamão. Por qualquer fruta ou verdura. Porque nada melhor do que ficar com o corpão gostosão e sair desfilando pra ir na rua, né, mulherada? Então, não caia de cabeça no chocolate. Ela, o chocolate é muito bom. Mas não caia de cabeça. Porque isso faz mal pro seu organismo. Preenche um espacinho aqui, ó. Mas faz mal, gente. Engorda. E mulher não gosta de engordar, então... Partiu maçã. Come a maçãzinha como se fosse um chocolate. Juro que funciona. Psicológico tanto que o chocolate é comer na maçãzinha. Agora, amor, e sem muitas brincadeiras, assim, vai o meu conselho final. Eu sei que isso é clichê, é tudo. Mas, gente, é a realidade. É o que acontece. Que quanto menos você esperar, então o amor chega. Ele chega assim, ó. Do seu ladinho. Então não tem motivos pra você ficar se descabelando. Ficar sofrendo. Ficar triste. Ficar descabelada. Ficar, sabe, de mau humor. Ficar chata. Ficar ruim. Ficar ruim. Não tem motivos. Você é linda. Você é linda por dentro. Você é linda por fora. Seja quem você quiser. Sabe? Nunca tente ser outra pessoa pra tentar agradar o fulaninho aqui, ou fulaninho ali, ou fulaninho lá. Porque isso não é você. Isso daí não é real. Porque quanto mais você finge ser uma coisa aqui, maior fica a tua mentira e maior fica o teu tombo de você cair lá pra baixo. E... Se decepcionar. Não fique procurando amor. Ai, porque eu preciso... Cara, você nasceu grudada com homem? Não. Você nasceu grudada com namorado? Não. Você nasceu sozinha. Você nasceu livre. Você nasceu... Pra ser quem você realmente deseja ser. Faça toda a sua vida o que você quer. Planeje seus sonhos. Planeje seus objetivos. Cumpra isso. Sabe? Corra atrás dos seus sonhos. Porque não tem nada melhor do que você correr atrás dos seus sonhos e realizá-los. A partir do momento que você tá bem com você mesmo. Que você tá se sentindo feliz. Que você tá se sentindo boa o suficiente. Cara, a pessoa cai de paraquedas do seu lado. Às vezes é quem você menos espera. Às vezes você desconhece o cara porque é perfeito pra você há anos. Ele é o seu melhor amigo. E você não sabe. Então assim, as coisas acontecem naturalmente. Não tem que adiantar nada, nem atrasar nada. Porque isso vai fazer mal pra você. Deixa as coisas acontecerem naturalmente. Bom, amores. Essa foi a minha opinião sobre o assunto. Eu não sou muito experta nisso. Porque se eu for contar a minha história de infância, assim. De infância não. Mas de quando eu era nova. Antes de casar e tudo mais. Vocês vão se assustar porque eu não era uma pessoa muito tipo de I love you. Mas isso, talvez se vocês quiserem saber, contem em outro vídeo. Ou não, sei lá. Então assim, essa é a minha opinião sobre o assunto. Se você tem uma opinião diferente. Se você acha que eu deixei de falar algo, comente aqui. Que eu vou amar saber. Quem sabe pode ter uma parte doido desse vídeo. Não sei. Mas assim, foram leitores que me pediram. E eu quis muito vir aqui contar pra vocês essas coisinhas. E eu quis muito vir aqui compartilhar essas coisas com vocês. E é isso. Se você gostou, não deixe de dar like. Porque isso me ajuda muito. Compartilhe esse vídeo com as suas amigas. Com as suas primas. Com as suas tias. Porque às vezes elas estão me sentindo meio mal. Pra baixo. Elas sentindo, meu Deus, eu não encontro o amor. Então mostra pra elas. Porque elas vão se sentir bem. Vão pensar e repensar no que elas estão fazendo da vida. E vão querer mudar. Isso é lógico. Se inscreva no canal. Se é a primeira vez que você tá aqui. Vem fazer parte do mundinho modativa. Do meu mundinho. Porque eu amo. Gente, eu tô muito feliz, cara. Eu nunca esperei chegar onde eu tô chegando. E cara, isso é muito massa. E deixe seu comentário aqui abaixo. É isso, meus amores. As redes sociais vão estar todas por aqui. Me acompanham lá. Porque quando eu não tô aqui, eu tô lá. E eu gosto muito quando vocês também estão lá me acompanhando, viu? Vamos lá. Um super beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Eu não sei parar de te olhar Eu não me canso de te olhar Eu não sei parar de te olhar Eu não sei parar de te olhar Eu não me canso de te olhar Eu não sei parar 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 de te olhar